Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago truques usando absorventes que você deveria saber, mas não sabe que eles ajudam muito no nosso dia a dia, serve pra muita coisa e que você nem imaginava se você quer aprender quais são esses truques aí, é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá a primeira dica pra você manter seu guarda-roupa sempre cheirosinho você vai pegar o seu absorvente, um perfume, vai borrifar o perfume a gente tira a partezinha de trás e cola no fundo que aí o seu guarda-roupa vai sempre manter super cheirosinho e você pode fazer essa dica também nas gavetas a segunda dica é pra tirar maquiagem seu algodão de maquiagem acabou e não tem outra coisa pra poder tirar, pega seu absorvente mas o produtinho que você usa pra poder tirar sua maquiagem, molha e você tem a maquiagem toda removida bom gente, essa dica é pra quem transpira muito, você vai pegar o seu absorvente e vai colar por dentro do casaco e ela vai ficar assim e não incomoda em nada, não aparece, pra vocês verem não aparece nada e você pode se movimentar tranquilo, sem ter medo de ficar com o casaco molhado você pode usar absorvente de manga também, pra qualquer outro tipo de roupa quarta dica é pra quem transpira muito no pé que funciona também você vai pegar o absorvente e vai colar no fundo do seu sapato você pode usar até um absorvente maior e fica super confortável não incomoda em nada e você vai ficar com o pé sequinho quinta dica muito legal que pra quem machuca aqui, né, sempre o calcanhar você vai pegar um pedaço do absorvente vai cortar e vai colar aqui no fundinho que aí vai ficar tipo uma capinha protetora ficou? ó, não aparece nada e fica super confortável como eu falei com vocês são truques ótimos, truques pra vida que nos auxiliam sempre na hora do desespero e se você gostou desse vídeo já compartilha com sua amiga no seu facebook manda pra aquela amiga no whatsapp já deixa aquele like aí pra mim porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo se inscreve aqui se você ainda não é inscrito me acompanha nas redes sociais e se você quer mais vídeos assim deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago pra você e é isso, gente fique com Deus obrigado por me assistir e até o próximo vídeo tchau 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 tchau